Aleluia! 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 Te damos liberdade Que cai em Teu Espírito Vem fazer o que não podemos fazer Senhor Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o que escrito em Joel A vida é a dor Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o que escrito em Joel A vida é a dor Vem fazer o que Nós somos E o Espírito Santo de Deus, agora mexe no meu coração Boa glúcia, enche-se com esse ambiente Enche-se ambiente, enche-se progá-lo Sintamos liberdade, que caem pelo Espírito Santo Enche-se ambiente, enche-se progá-lo Sintamos liberdade, que caem pelo Espírito Santo Enche-se ambiente, enche-se progá-lo Enche-se ambiente, enche-se progá-lo Onde é que milagre, que caem pelo Espírito Santo Onde é que milagre, que caem pelo Espírito Santo A與 para Deus, agora mexe no meu coração Com esse ambiente, emche-se progá-lo E a glória, que caem pelo Espírito Santo Enche-se ambiente, enche-se progá-lo E a história do seu filho vem cumprir Tu é joel, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida A história do seu filho vem cumprir E seja olho, seja glória, a vida, 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 a vida Amém. 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 O que vai declarar que seja hoje 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.